Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso programa Ilustrações do Apóstolo. Neste programa nós vamos contar muitas histórias que vão edificar a sua vida, vão te ajudar a crescer espiritualmente. Hoje a história que eu vou contar é o homem que morreu porque falou demais. Esse fato aconteceu em Minas Gerais, nossa família toda de Minas, aconteceu lá perto da minha família. Uma história muito interessante. Um homem tinha tido um acidente de carro, ele tinha sofrido muito com esse acidente. E aí depois ele disse para os familiares, disse para todo mundo, eu não quero ter outro acidente de carro. Se eu tiver que ter outro acidente de carro, que eu morra logo, entendeu? Olha só o que ele disse. E às vezes a gente acha que as nossas palavras não têm poder. E ele vindo numa descida lá perto da casa da minha avó, ele descendo de carro de carona junto com um homem, e o homem teve o acidente, o carro se desgovernou, e o carro foi, né, encapou tanto, e a cabeça desse rapaz que falou demais, a cabeça dele ficou para fora da janela, e o carro veio, pum, esmagou a cabeça dele. E ele morreu. O motorista escapou, só ele morreu. Por quê? Porque ele disse, eu não quero ter outro acidente, se eu tiver outro acidente, eu quero morrer. As palavras têm poder. É isso que Deus quer trazer através dessa ilustração hoje. Cuidado com o que a gente fala. Tem mãe que amaldiçoa a filha, né? Você vai apanhar do marido. Vai apanhar do marido. Palavras têm poder. Demônios carregam palavras para podermos oprimir. E Deus também usa as palavras para podermos abençoar. A Bíblia, o livro de Provérbio, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E aqueles que a amam comerão o seu fruto. Vamos vigiar com os lábios. Cuidado com o que a gente fala. Ah, se eu passar por isso, eu prefiro a morte. Cuidado, palavras têm poder. Será que nós estamos falando demais? Será que a gente não está vigiando? Cuidado! Tem muita gente que acha que pode falar o que quer e vai ficar por isso mesmo. O mundo espiritual está atento aí. Os demônios estão atentos, esperando uma brecha. A Bíblia diz que o diabo ronda, fica ao derredor, procurando a quem devorar. Ele está procurando devorar palavras. Então vamos vigiar. Antes de falar, vamos pensar bem. Será que é isso que eu quero? Será que é isso mesmo que eu desejo? Cuidar! Então vamos aprender com essa história e vamos ficar mais vigilantes daqui para frente. Nós temos que ser prudentes. A Bíblia diz, ser simples como as pombas. Mas ser prudente como a serpente. O prudente, ele sabe a hora de falar. Ele pensa bem antes de falar, porque ele sabe que as suas palavras têm poder. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de entrar no nosso canal no YouTube, www.youtube.com.apostorivaniveira.lagem. Entre lá, curta os nossos vídeos, ouça mais histórias e seja edificado espiritualmente. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho